Oi gente, tudo certo? Chegando para mais um vídeo, fala aí a Lê, olha só, será que Natália está grávida? Natália passa mal, apresenta sintomas e deixa os fãs aflitos, os curiosos. Assista, Natália está preocupando os fãs nas redes sociais após apresentar sintomas que poderiam ser de uma gravidez. É que nos últimos dias a Cícero tem sentido fortes enjôos. Durante este domingo, dia 27, e depois novamente, nesta segunda-feira, dia 28, ela reclamou com colegas e chegou a apresentar vômito. Nas redes sociais o público pede que ela faça teste imediatamente. Natália, faça esse teste de gravidez logo, mulher, disse um. Sério que está com suspeito de gravidez? Lamentou o outro. Ih gente, agora será mesmo? Alguns fãs também apresentaram um incômodo com uma possível gestação. Imagina tu entrar no Big Brother com o objetivo de ganhar um milhão e meio e sair grávida do Eliezer? Natália, totalmente inimiga do objetivo, disse um. Natália vai ser grávida do Big Brother, podem anotar. Muito nervosa, apostou o outro. É gente, vale lembrar que Natália transou com o Eliezer no Big Brother, mas os dois usaram camisinha. Será que teve deslize? É, aí não é fácil. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Muito obrigado, valeu, fui! Tchau, tchau! Obrigado.